Já há mais ou menos 10 minutos, é uma forma de chamar a atenção aqui na Praça do Município, em frente à Câmara Municipal de Lisboa, onde já estão concentradas centenas de estivadores, de estivadores em protesto. Vítor Dias, do Sindicato dos Estivadores do Centro e Som, o que é que pretendem, o que é que acham que vão conseguir hoje? Nós vamos continuar a protestar. Hoje faz três meses e meio que estamos em luta contra esta proposta de lei. Hoje a lei solda o Parlamento para discussão e para eventual aprovação na Generalidade. O que nós vamos fazer à Assembleia da República é continuar a protestar e é ir gritar bem alto aos deputados da nação que não aprovem esta lei, porque esta lei não serve ao país, não serve aos portos, não serve à classe dos trabalhadores portugueses. Então é aí a ideia de que os estivadores ganham bem, fazem muitas horas extraordinárias e outros trabalhadores podem fazer parte do trabalho dos estivadores. Ouça, nós somos os primeiros, desde a primeira hora, a lutar, já fizemos várias greves para admitir trabalhadores portuários. Temos esses dados, temos os factos, não vale a pena estarmos a falar de outra coisa que não factos. Nós temos uma luta permanente para conseguir que as entidades empregadoras empreguem e contratem mais trabalhadores portuários. E sim, poderiam fazer menos horas extraordinárias. Nós não queremos fazer um número de horas extraordinárias que fazemos. Pergunte aos empregadores porquê é que nós as fazemos. Porque eles nos obrigam. Porque queremos uma folga, a entidade empregadora não disponibiliza a folga. Queremos não fazer uma reputação de tudo, a empregada empregadora não disponibiliza. Não há trabalhadores em número suficiente então, não é? Não há, obviamente não há. Cabem muito mais trabalhadores cá. Agora não é retirando o posto de trabalho a uns e colocando cá outros que se criem emprego. E quanto a sapatos, nós temos tabelas oriais públicas e que já estão difundidas até por vários órgãos de comunicação social. Portanto, é bom que se desmitifique a questão dos altos salários, disto, daquilo e daquilo e daquilo outro. Portanto, obviamente temos uma carga horária elevada em trabalho suplementar, mas não a temos porque as queremos fazer, mas temos-a porque as entidades empregadoras teimam em não querer admitir mais trabalhadores portuários para o efetivo de esportes. Vítor, pode garantir que esta manifestação, que ainda vai ser longa, ainda vai levar pelo menos uma hora até chegar à Assembleia da República, vai ser calma, serena e controlada? Vamos fazer todos os títulos para que seja, obviamente. Não é pela arroaça, não é pelos distúrbios que nós ganhamos a nossa razão. Ganhamos a nossa razão enquanto formos, digamos, quer nós, os trabalhadores portugueses que estão nesta, quer os nossos companheiros europeus que também cá estão, quer as mulheres dos estivadores que também cá estão, quer alguns trabalhadores do formato que também cá estão, é com uma família unida, convicta, digamos, daquilo que pretende, mas unida, disciplinada e cívica, que nós conseguimos, digamos, fazer passar a nossa mensagem, não é de outra maneira. Muito obrigada. E é essa mensagem que os estivadores querem gritar alto, quando chegarem à Assembleia da República, aliás, desde aqui e por todo o percurso até à Assembleia da República, estão aqui já, a esta hora, centenas de estivadores, muitos portugueses, lembro que são cerca de 700 estivadores portugueses, mas também muitos de países europeus, como, por exemplo, do Chipre, da Suécia, da Dinamarca, da França, da Espanha e da Bélgica. O perigo estará no despedimento, eventual, de vários trabalhadores, na nossa ótica, cerca de 50%, por exemplo. Muito obrigada. São as reivindicações dos estivadores, que vão daqui a pouco partir daqui em direção à Assembleia, há estivadores portugueses, espanhóis, franceses, suecos, filandeses, vieram todos estes pontos da Europa para apoiar os estivadores portugueses, que vão querer trazer-se a ouvir junto à Assembleia, no momento em que será aprovada a nova lei do trabalho portuário, que diz o sindicato deste setor vai precarizar a atividade, vai dar trabalho especializado a trabalhadores precários e vai pôr em risco os postos de trabalho.